A Prefeitura de Americana prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para fazer o pedido de isenção de IPTU para aposentados, pensionistas, também portadores de deficiência, entre outros. A Secretaria de Fazenda informou que já foram analisados 2.500 pedidos e 2.000 deferimentos. Nós conversamos com a Secretária de Fazenda, Simone Inácio, que comentou a respeito de como fazer o pedido aqui no Paço Municipal e também através do site, onde já tem um quadro onde é fácil de acessar. Ela também comentou que quem tem dívidas no REFIS não precisa fazer um novo cadastro, apenas acessar o protocolo. Nós fizemos realmente uma prorrogação, o prazo inicial era até o dia 28 de abril. Sentimos a necessidade de prorrogar um pouco esse prazo, então ainda está sendo prorrogado até o dia 31 de maio. E as pessoas que podem procurar isenção ainda para a Prefeitura, que tem direito ao benefício, são os aposentados e pensionistas, os portadores de deficiência física, né, ou que tem alguma doença grave também, desempregados, algumas pessoas que tem aí afastados ou auxílio doença, né. Esses são os casos que normalmente a gente aplica a isenção de acordo com a lei. No site da Prefeitura a gente já tem um banner que direciona, a pessoa entra com o pedido de isenção, segue os passos ali e depois vai ter a análise, a resposta pelos setores técnicos da Prefeitura. Então os aposentados e pensionistas, a gente teve aí um número de 509 pedidos de isenção, portadores de doenças graves 997, outros que seriam aí os desempregados ou autônomos, profissionais liberais 1.141 pedidos, portadores de deficiência 59. Então ao todo nós tivemos aí 2.706 pedidos de isenção. Desses pedidos nós já conseguimos analisar e deferir mais de 2.000 pedidos, 2.094 pedidos, indeferimentos até o momento 464 e ainda tem aí alguns pedidos que a gente falta ainda analisar, que serão ainda analisados até o final do período. O que eu gostaria de ressaltar, que eu acho importante, é que nesses indeferimentos nós tivemos alguns casos aí de pedidos que foram indeferidos por débito junto à Prefeitura. Então o que a gente está buscando junto a essas pessoas agora? Que procurem a Prefeitura novamente, procurem o setor de arrecadação, procurem a fazenda. Temos o refis aberto, está aberto desde o começo de abril, então a pessoa tem a oportunidade de aderir ao refis e de deixar a sua situação com a Prefeitura em ordem. Então ela tendo feito um parcelamento, um pagamento à vista no refis, ela pode agora voltar a pedir novamente a isenção dela do IPTU. No mesmo pedido que ela já protocolou, ela informa que ela fez o parcelamento do refis, o pagamento da primeira parcela e que ela está adimplente com a Prefeitura, e a gente vai reanalisar esses pedidos. Então é mais uma oportunidade para quem teve seu pedido negado também. O pedido do refis pode ser feito preferencialmente de forma digital, então também lá no site da Prefeitura tem um banner que vai direcionar para o refis, ele pode utilizar a hora marcada, que é o agendamento, que a gente tem um horário já determinado para ser atendido, então não vai ter demora, às vezes um horário de almoço, um horário restrito para a pessoa ter para ser atendido, então ele tem uma hora marcada pelo site, ou ele pode se dirigir também diretamente aqui na Prefeitura, no setor de arrecadação, que ele vai ser atendido também. A certidão negativa a gente vem trabalhando, em cima de manter os pagamentos da Prefeitura, de parcelamentos, de verbas previdenciárias, de estudo em dia, para que a gente renove essa certidão, ela é importantíssima, porque ela nos permite pleitear convênios com o Governo Estadual, Federal, é um critério para que a gente consiga recursos para a Prefeitura, então ela foi renovada, a gente tem a renovação dela até outubro, e é um resultado de um trabalho mesmo, meu, do prefeito, que se preocupa em manter a saúde financeira no município, em ter um crescimento, ter uma entrega de serviço, mas também manter as contas em dias. Então, isso é o resultado dessa busca que a gente tem feito aqui na Secretaria. Lembrando que para ter acesso ao benefício, a pessoa tem que receber até três salários mínimos e também os portadores de deficiência apresentar o laudo médico. O endereço do site da Prefeitura de Americana é www.americana.sp.gov.br. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia.